Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Demoidenarchi e volta na área já dando sequência Amazon Jogaço, Cafodão e Mordem Warfare. Galera, tamo de volta e me faça. Vamos lá e junto com nossos aliados temperais aí, a gente montou uma base, né? Uma base meio que escondida na base russa, né? Pra ficar tentando ficar perto do Boscov, que ele tá sob suspeita, né? De ter raptado o gás. Enfim, então a gente montou uma base perto dele pra tentar infiltrar a nossa tropa dentro da base dele e tentar recuperar o gás. Mas, já sei que a coisa não vai dar certo. Enfim, vamos lá pra mais uma missão, galera. Mas antes eu já peço, descarregue aquele like pro meu canal, galera toda, inscreva no nosso canal. Se você não inscreveu, se inscreve agora aí, por favor. E, claro, ativa aqui embaixo o sininho. Por favor, galera, ativa o sino. Segue junto com a gente, detonando. Let's go! Vamos agostar. Boa, manda a segunda depois que entrarmos. Preparados? Sim, comandante. Vamos voar. Alex, voe pra bater nos helicópteros deles. Controla seu avião, Alex. Pronto. Beleza, vamos lá. Boa embaixo. Abate aérea, frente. Mantenha a formação, Alex. Você está fora de curso. Fique perto, Alex. Nossa, que coisa difícil, mano. Vista à vista. Destrói os helicópteros. Equilíbrio. Vire nos helicópteros pra quebrar. Aêrea. Vamos, vamos. Vamos descer. Acho que é pra matar os caras, mano. Segunda equipe vai cobrir a gente com o canhão. Vamos lá, vamos lá. Boa, obrigada, obrigada. Fica aqui, fica aqui. Fique à posta. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o campo aérea. Primos, a gente luta pra libertar o Urziquistão e reaver nosso país. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão! Eubson fico em um." Fiquei pro Fiquei pro Fiquei pro Fiquei pro Fiquei pro O que é isso? Onde estão meus aviões? 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 Conti, vamo lá, conti, vamo lá É essa, é essa Beleza, beleza Mais aviões, mais aviões Alex, aviões prontos Estou de olho no arsenal, edifício vermelho Venho até aqui Alex, mais aviões prontos Estrela, aviões prontos Vamos lá, vamo lá, vamo lá Alex, o arsenal está no prédio vermelho Morreu, morreu Bom trabalho, reagrupem do lado de fora Pista do outro lado do portão Todo mundo pra lá Tem aviões, Alex, mais a caminho Vamos lá, vamo pegar aqui as coisas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alex, esperando mais aviões Não abre Precisamos atravessar É a única maneira de chegar na frente Vamos lá, vamo lá, vamo lá alienação, vamo lá, vamo lá, vamo lá Alex, aviões prontos Um helicóptero! Queima ele, Alex! Alex, curte o campeonio! Aí! Boa! Helicóptero destruído! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho! 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 Fala, rapida! Fala, rapida! Fala, foi mais aviões, foi ali! Preciso de um volatório! Fala! Fala, rapida! Fala, rapida! Fala, rapida! Manda mais ataque! Nossa, filho está sob ataque! Não consigo lançar mais nada! Sinto muito, irmão! Fua, fua, fua! Tem um helipatório chegando! Até lá, é com a gente! Caraca, mano! Caraca, mano! Onde está o último arsenal? No hangar, do outro lado da pista. A base vai ser nossa. Entendido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Merda, merda. Merda, merda. Merda, merda. Merda, merda. Merda, merda. Estou ouvindo ele. Alex, cuida da porta. Me proteja. No meu pai, estou aqui, venha. Não tenho mais cordilho no telhado. Alex, me ajuda a abrir. Vamos lá, vamos lá. Aqui em cima, Alex! Pula! Aqui, Alex! Um, dois, três! Vem lá, Senão! Alex, desce no arsenal! É fácil falar, né? Desce no arsenal. Último arsenal assegurado. Suprimentos aqui. Rápido! Beleza! Oi! Tem umas armas aqui, pô! A batalha ainda não acabou. Vamos descer! Eles cortaram energia! A gente vai ser empurralado! A gente vai ser empurralado! Vamos descer! Vamos descer! Lá passa! Vem! 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 Caraca, mano! Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Vem! Caraca! Well! Get out! Tomei o 3-1, Liga-1 que aproxima, mostra a visão, mostra a visão Libra aqui é 3-1, muito bom, ouvi sua voz Aliados do Langar, pegando um pouco de tropa da pista, ataque liberado Pelo menos, pelo menos Temido 3-1, Libra chegando, Alvo da pista aguardando um pouco Cê tem que bateram, estão lá Bom espaço, bom espaço Aqui o lado do inimigo A gente combste não vai ficar chegando a terra Tá certo, tá certo Lala caminho Está excelente, pega ele Acho que ele tem que eliminar ele Toma Toma Então pessoal, isso aí Eu vou ficando por aqui Chegamos a conclusão de mais um episódio De Call of Duty Modern Warfare Galera, eu vou ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta aí Pelo visto a gente quase morreu aí no finalzinho A nossa tropa foi Fizemos uma emboscada contra a gente Mas a gente conseguiu obter apoio aéreo E aí acabou com a flecha emboscada Enfim, agora a gente está partindo aí Em busca de realmente onde está o paradeiro Do boss que eu vi, que a gente quer pegar ele E interrogar ele Para saber onde é que está O gás, enfim Ele é realmente grande suspeito de toda a situação Então galera, no próximo episódio vamos aí Detonar, vou pegar esse cara aí Sem falta, valeu Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado mesmo Por que você está seguindo a gente, está inscrito no canal E é isso, valeu Valeu, um abraço de faixa meidão Tchau Tchau Tchau